No dia que você gostar de mim Será o meu dia mais feliz Os meus olhos são de encontrar os meus Na manhã desse amor Que nasceu Então esse encontro irá viver O amor que eu sempre desejei Os teus lábios são de encontrar os meus Na manhã desse amor Sem adeus O amor que eu sempre desejei Então esse encontro irá viver O amor que eu sempre desejei Os teus lábios são de encontrar os meus Na manhã desse amor Sem adeus O amor que eu sempre desejei